Oi gente, preste atenção nesse vídeo que eu vou colocar pra vocês aqui agora, senador Girão, um dos mais e absolutos senadores combatentes dessa ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, descarada, ao qual infelizmente o Senado Brasileiro não faz nada e o líder do PL, da oposição, Rogério Marinho, denunciam violação de Rodrigo Pacheco e mais um ataque frontal aos representantes, legítimos representantes do povo no Senado Federal. Girão e Rogério Marinho são proibidos de falar em sessão do Senado Federal. Se bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, estamos aqui na porta do plenário do Senado Federal, eu, senador, líder da oposição, senador Rogério Marinho nós questionamos o presidente, se iríamos ter o poder de fala, como em outras sessões sempre temos, sempre tivemos mas ele nos negou a possibilidade de falar na sessão dos 200 anos da nossa casa. Então, estou aqui com o senador não vamos participar de um teatro de aparências, tem colocações importantes a ser feita em defesa da democracia em defesa do Brasil e é lamentável isso, né? Pois é, Girão. Infelizmente, nós vamos passar por esse constrangimento. O presidente, infelizmente, entendeu que não deveria haver uma voz da oposição e isso é absolutamente paradoxal, né? Na casa da democracia, na casa da federação, nós temos necessariamente a pluralidade de ideias e campos atagônicos. Não tenho dúvida que a fala do senador Girão, a minha fala, em nenhum momento, seria uma fala desqualificante mas uma fala em que valores como liberdade, como democracia, como juízo natural... Ou seja, né? Eles estão dizendo aqui que não querem ouvir a voz de oposição principalmente quando se fala em verdadeira democracia no Brasil eles proíbem a oposição de se manifestar. Como respeito à família, à propriedade, devem acuar, até porque são 200 anos do Senado da República a casa revisora da democracia brasileira que passa por um momento extremamente grave, né? Onde é uma necessidade que os senadores, em sua maioria, saiam dessa letargia, dessa omissão e que se encontram, né? Em defesa da própria democracia Então, nós, pelo fato de não termos tido direito à voz nós estamos saindo aqui do plenário desejando que haja uma boa acessão Bom, aí eles saem do plenário desejando que haja uma boa acessão Se fosse a esquerda, com certeza eles iam oficializar ali um documento eles iam denunciar até no quinto dos infernos mas eles não aceitariam iam fazer barulho, levantaria a faixa Essa, portanto, é a maior diferença entre a esquerda e a direita, né? A direita, ela é pacífica ela é conservadora, né? E os picaretas se aproveitam bem disso Falar em picareta Justiça mantém Justiça mantém condenação de Jean Wyllys por associar o MBL ao nazismo Vejam só que pesado, tá? O ex-parlamentar vai ter que indenizar o movimento em apenas 10 mil reais Vergonhosa, inclusive A condenação ínfima e vexatória Sempre quando é alguém da esquerda Não é verdade? Que ataca alguém Quando perde É uma má vontade também É uma leveza na caneta da justiça brasileira Que é um negócio impressionante Qualquer um de direita Que é penalizado Referente a ataques Contra os esquerdistas E quando perde qualquer tipo de Processo na justiça Na verdade, fala-se de milhões É multa de milhões, meu irmão De milhões Muda de milhões Muda de milhões Agora Essa situação Realmente Veio a calhar Em um tempo Onde nós estamos vendo A reclamação De dois senadores da república Que tem seu direito de fala Caçado no senado federal E um Esquerdalha Na verdade Acusador Condenado na justiça A pagar Uma quantinhazinha De 10 mil dólares Por danos morais O Brasil Está do avesso É o poste Fazendo xixi No cachorro Não é? Vai colocando pra mim aqui O teu comentário Ele é muito importante Pra nós, tá? Olha, eu acabei de abrir Aqui a minha tela Dá uma olhadinha aqui É A minha tela É o meu celular É o meu pessoal Que eu vou abrir com você Que gostaria De também Ter resultados Tão incríveis Como eu estou tendo Aqui no projeto Profissão Digital Só pra você ter uma ideia Ó, eu vou clicar aqui Em hoje, tá? Isso, ó Só o meu faturamento Hoje 816 reais E 41 centavos Tá? Nos últimos 7 dias Ou seja Uma semana de empenho Trabalho Aplicando técnica Tempo e conhecimento Tá? No que eu aprendi E que também Estamos aqui dispostos A ensinar você Link na descrição Pra você exercer A profissão digital Em 7 dias 8 mil reais Tá? 8 mil e 14 reais E 7 centavos Aqui embaixo Você está vendo A mudança dos gráficos Ao longo Dos últimos 7 dias Tá? E os últimos 14 dias Os últimos 14 dias Foram incríveis Aqui, ó 19 mil e 74 reais E 84 centavos Tá? No total Eu estou aqui Com um valor De 19 mil e 81 reais É a nossa perspectiva De fechamento Aí para 30 dias De trabalho Agora me diga uma coisa Com toda A honestidade Tá? Estou aqui compartilhando Com você Sem nenhum tipo De ressalvas Até porque Quando nós anunciamos Algo que é verdade Algo que nós Estamos vivendo Eu acho que a gente Tem que dar Nossa cara a tapa Sim, senhor Em um meio Onde prometem As pessoas Ganharem milhões De reais Dinheiro fácil É muito complicado Então nós Aqui do canal Decidimos Compartilhar O que tem sido Bom pra nós Pra que seja interessante Pra você também Quer aprender A ganhar dinheiro Como eu estou Ganhando Repito Aplicando Técnica Que você não tem Conhecimento Que você não tem E o seu tempo O que você está fazendo Com o seu tempo Você está vendendo O seu tempo Por um salário mínimo Eu acho que você Precisa começar A repensar Quanto sobra Do seu dia Pra você dedicar Um pouquinho Né Desse seu tempo Que sobra Aqui neste projeto Profissão digital Para que você Possa fazer No mínimo Entre cinco E dez mil reais Por mês Rodrigo É possível Estou mostrando Pra você Meus resultados Resultados De sete Quatorze E trinta Dias Mas eu Empenho Minha técnica Meu conhecimento O meu tempo Com um pouco Mais de dedicação E você O que você está Esperando Pra se dar Essa oportunidade Link na descrição Ou aqui No primeiro comentário Fixado do canal Deus te abençoe Corre lá E seja feliz Dê essa oportunidade Pra você O que você está E aí